Casa Verde e Amarela, este é um novo programa habitacional lançado pelo governo federal e que vai atender mais de 1 milhão e 600 mil famílias de baixa renda. Para essa parte da população, os juros serão os menores da história, até 4,5% ao ano. A medida provisória que marca a reformulação do programa de habitação do governo federal foi assinada neste evento no Palácio do Planalto. O novo programa habitacional se chama agora Casa Verde e Amarela e conta com duas frentes. A primeira é a regularização de imóveis para cerca de 140 mil famílias de baixa renda com a reforma das moradias. Há um fundo que é o Fundo de Desenvolvimento Social. Esse fundo tinha recursos que não estavam sendo utilizados, cerca de 500 milhões de reais. E os bancos se dispuseram a fazer uma doação das suas cotas desse fundo para poder fazer frente ao programa de regularização fundiária. A segunda frente do Casa Verde e Amarela é a construção de novas unidades. A meta do governo é permitir que mais brasileiros tenham acesso à casa própria. Com o custo dos agentes financeiros reduzido, vão poder ser construídas mais 350 mil moradias. E em quatro anos, 1 milhão e 600 mil famílias de baixa renda devem ser beneficiadas. Todas as linhas que a Caixa estiver, nós seremos o banco com as menores taxas. O governo também quer dar segurança e tranquilidade a cerca de 500 mil mutuários da Faixa 1 que estão com as prestações atrasadas e elabora um plano para a renegociação das dívidas. Assim que retomarmos a normalidade após o processo de pandemia, faremos um grande mutirão no Brasil para que elas tenham a segurança do seu lar. Eu tenho pouco a acrescentar, apenas cumprimentar os ministros que trabalham encassadamente nessa questão, bem como o nosso parlamento, que agora recebe essa medida provisória e a aprovará com toda certeza e, se for o caso, farão aperfeiçoamentos.